Tento olhar em Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto, não tem perdão, dá-me um novo coração. Coração, esse ou esse? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Pede a uma noite desse dia, ó Espírito Santo, a vida infiel que não vai na tua igreja. Pede a uma noite desse teu olhar em Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Eu preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu, meu mestre. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Cumprir todo o teu, meu mestre. Viva a mão ao teu O dia só Ensina a minha mãe É o teu irmão Deve a ver, não vai A olhar com o teu sonho Pessoal Pessoal Ei, xuxa Agora tu sai A gente fez a ver O nosso padrinho do braço Ó Deus Adiós O nosso sucesso É o teu irmão 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 Corporeal Ó Deus Dá-me o teu irmão Ó Deus É o teu irmão Dá-me o teu irmão Ó Deus Eu mereci Dá-me o teu coração É o teu irmão É o teu irmão Coração que vem O meu irmão É o teu irmão É o teu irmão É o teu irmão É o teu irmão E fala ao teu O coração que venha Dá-me o coração E fala ao teu O coração que ganha Deixa eu ver Essa é a minha, meu Deus Abre a porta aí Aquele alto céu Abre a porta do meu Abre a porta Coração que venha Abre a porta do meu 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 A gente consegue! A gente consegue! É a minha inteligência, Tia Jardim! É a minha inteligência! Não pode, né? Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!